O nome de Ivan Barros, assinado embaixo, foi ele se explicando pra galera, porque tem um cara aqui, tem um rapaz que ele começou a ficar achando que era jogador, chamado Roger Guedes. É, Roger Guedes Cariri. Conta a história de Roger Guedes, vai. Roger Guedes Cariri. Se achando jogador como assim. Não, o Roger Guedes foi lá no treino e eu tava no escritório, o escritório era no posto ali de Junho Brasil ali, né, de Mateus Brasil. Aí eu tava no escritório junto com o supervisor, com a turma toda lá fazendo a documentação. Meu amigo, quando eu abro o WhatsApp num grupo aí, um vídeo de Roger Guedes, esse Roger Guedes, com um colete do Crato, com material de treino do Crato. Camisa 10. Ei, com material de treino, com os patrocinadores na camisa, com prefeitura, tudo. O cara dizendo que ia dar a minha cara de todo mundo. Vou dar a minha cara dos caras de casa, vou trupelar, vou botar pra lascar e tal e tal. Meu amigo, isso deu uma polêmica. Eu tenho mais ou menos decorado o que ele disse. Foi o seguinte, ele disse assim, o zagueiro fez o vídeo com ele, fez o vídeo, o áudio, dizendo assim, aí, Roger Guedes, você agora é jogador do Crato, o que você tem a dizer? Rapaz, eu não pensei nem duas vezes quando o Márcio me ligou. O Márcio era o treinador. Olha aí, eu não pensei nem duas vezes quando o Márcio me ligou. E eu tô aqui no meu estilo, né? Você sabe que eu sou aguerrilho, ele falou, aguerrilho, né? E assim, e eu tô aí pra ganhar mesmo. Eu vou, se for pra dar tapa na cara do jogador de casa, eu vou dar tapa na cara. Se for pra dar tapa na cara... E isso o cara vestido, time. Sim. Dar tapa no jogador de calcaio, vou dar tapa na cara de todo mundo pra gente subir pra... Série A. E aí, de quem eu recebo a primeira ligação? Prefeito. Que jogador do cara é esse aí, meu irmão? Esse tá na violência com o nome do Crato da prefeitura. Vestido do Crato, né, velho? Vestido. Esse tamanho aqui, ó. Vestido. Estampado aqui, aí... Eu digo, não, esse cara não é jogador, não. Do Crato, não. E como foi que ele teve acesso? Rodou em todo canto do Brasil esse vídeo. Não, como foi que esse cara teve acesso aos vestimentos e blá blá blá. Aí eu fui, eu tava no escritório, um pouco eu ia no campo, porque início de campeonato é muita burocracia pra você iniciar de documento, né? Como tá agora, né? E aí, eu fui, eu descobri que tinha sido o zagueiro, o Ricardo, né, que tinha feito uma brincadeira, o vídeo, aí eu puni o Ricardo, 50% do salário dele, eu ia pra ele pra fora. Aí... Mas teve um cara que deu a camisa aí, ele tirou a foto. Foi o Assis, foi o Assis. Foi não? Eu não lembro quem foi, não lembro, não. Eu acho que tinha sido as famílias lá que fizeram. Caralho. Sei que o Ricardo foi quem fez o áudio, o Ricardo Zagueiro foi quem fez o áudio.